Agora sim, dando início à gravação da aula de laboratório de microprocessadores turma 8W11, estava explicando as atividades aqui no Moodle, a atividade da entrega da experiência número 6, que ficou para o sábado, dia 10, e agora a atividade da entrega do projeto de IoT, que tem a descrição aqui. E o importante nessa apresentação é vocês colocarem um comprovante, uma foto que conseguiram, que o material está disponível. Placa de controle, normalmente a placa 1, interface de comunicação, Bluetooth, Wi-Fi, a placa SP32, alguns de vocês estão usando essa placa. A placa, os sensores, sensores de temperatura, pressão, corrente, o sensor que você especificou lá no projeto. Se foi alguma coisa ligada à mecatrônica, o servomecanismo, o motor, o chassi. Então, é importante que vocês disponibilizem o material, porque se vocês estivessem presencialmente, nesse momento, nessa aula possivelmente, vocês estariam, ao invés de ter uma teoria, tendo uma experiência em laboratório, iriam ter uma apresentação. A gente ajeitar para ter a apresentação. Então, e vocês fariam isso em grupo, por isso eu estou pedindo para vocês enviarem o arquivo PowerPoint. Então, façam esse arquivo como se fossem fazer uma apresentação de uns 10 minutos, com esse número de slides aí, bonitinho. Coloque todas as características, características da placa. Já vão preparando o relatório que vocês vão entregar do projeto. E aqui, dois fatores, duas cerejas do bolo aqui. Fator de inovação e a possibilidade de utilizar as disciplinas como TCC. Se você fosse usar isso como estudo de caso do seu TCC, qual é a pesquisa que você estaria agregando a esse TCC? Muitos aí estão fazendo indústria 4.0. Então, é claro que trabalhar com internet das coisas, IoT, automação, conceito de automação, seria uma base teórica legal. Ah, estou fazendo controle de temperatura. Então, um estudo de caso poderia ser um controle de temperatura, umidade em uma mata, uma floresta, para você fazer um controle ambiental, por exemplo. Então, hoje a gente tem um meio ambiente aí que tem muita demanda, muita necessidade de controle ambiental. Você poderia fazer uma pesquisa associada com isso. Inovação seria, o que você colocaria de diferente no seu projeto que ele poderia, não é para implementar, mas poderia virar um produto. Então, pensar aí em uma inovação, alguma coisa diferente. Isso é brainstorming, é descrição só, não é para implementar. Mas eu vou pedir para ir lá no relatório final, vocês vão colocar isso lá na parte final do trabalho, os próximos passos, isso pode virar um produto, isso pode virar um TCC, isso pode virar uma iniciação científica, pode virar um mestrado, alguma coisa do gênero. Também mais um trabalho de brainstorming. Ok? Alguma dúvida na entrega desses dois trabalhos? Certinho? Muito bom, vou dar uma continuidade então aqui. E havendo qualquer dúvida, vocês já têm o meu canal aí no Moodle, mandando mensagens para mim no Moodle ou por e-mail. A gente vai procurar responder com agilidade aí, principalmente mensagens no Moodle. Bom, vamos agora abrir a apostila. Eu atualizei a apostila. Deixa eu voltar aqui. O Moodle está muito lento. Atualizei a apostila aqui, essa apostila de laboratório, com esse simulador. Pedi para vocês fazerem um esforço de instalar. Talvez não dê para acompanhar a aula e fazer junto a experiência. Então, o que eu recomendo? Se você não conseguir fazer, se você tiver duas telas aí nesse momento, dá perfeitamente, ou um celular e uma tela, dá perfeitamente para você assistir a aula em uma dessas mídias, e fazer experiência junto com a outra. Fazendo passo a passo, vou fazer devagar. A gente vai gravando. E aí, se vocês não conseguirem fazer isso, assistam a gravação, principalmente para fazer o relatório. Procurem fazer o relatório da simulação e da emulação e da compilação que você vai fazer no seu computador. E não simplesmente copiando, como alguns de vocês fizeram. Não descontei nada por causa disso, mas alguns de vocês fizeram um print screen do vídeo que a gente gravou a aula. Procurem isso. Tirar o print screen de um vídeo que eu fiz e vocês não aprendem nada com isso. O importante é que vocês façam essa experiência, se não hoje, na sequência. Tirem esses print screens, mas num processo de compilação que vocês fizeram. que vocês fizeram, para ficar um pouco mais fixado. E uma parte do relatório, como eu vou mostrar para vocês, aí sim, um código que você vai fazer. Que é muito parecido com o código colocado, mas para poder exercitar. Lembrando que essa última aula, que a gente vai ter linguagem assembly, vamos trabalhar com 8051. Daqui para frente, nós só vamos trabalhar no ambiente Arduino. Com AVR. E observe que no laboratório, a gente só trabalhou com o ambiente AVR até o momento. Bom, questões aí, com relação ao laboratório, laboratórios. Ok. Temos a semana aí. Eu sei que vocês devem estar tendo uma semana cheia. Todas as matérias têm a necessidade de fechar as avaliações essa semana. Então, vocês devem estar com avaliações contínuas aí, avaliações a cada aula, constantes. E esse fechamento, possui antes vão ter trabalho para entregar, ou alguma coisa do jeito. Então, vai ser uma semana bem difícil para vocês. Como nós temos o feriado aí, e eu preciso fechar a nota até terça-feira, até terça-feira, então a gente tem a segunda-feira para corrigir, por isso que eu joguei o máximo para frente lá, tanto o relatório, como a entrega do projeto de IoT, da apresentação, para o como a terceira lista de exercício. Então, observe aí como existe bastante demanda aí. Nesse ambiente online aí, todo mundo trabalha muito mais do que no ambiente presencial. Tocando aí, o regime excepcional, e se Deus quiser o ano está acabando aí, vamos esquecer o ano de 2020, só deixar ele para a história aí, registrar como o ano aí de uma pandemia, onde muitas coisas mudaram. Mas daqui a 5, 10 anos, tudo volta ao normal aí. Pode ter certeza. Como há 100 anos atrás, tivemos uma pandemia aí que não matou um milhão de pessoas, matou 50 milhões de pessoas. Mudou muita coisa naquela época. Mesmo sem ciência, mesmo sem vacina, sem nada, o pessoal teve que se virar aí. A gente vive um tempo tão difícil, mas não podemos reclamar comparado aí a um século atrás. Muito bom. Vou agora compartilhar com vocês a apostila. Deixa só, eu deixei aberto aqui, eu acho que eu deixei aberto a a planilha. Deixa eu colocar a planilha para vocês aqui, compartilhar a planilha, só para a gente poder ver aí como é que está a questão das notas de laboratório. Eu acho que vale a pena aqui. só um segundinho aqui para buscar o compartilhamento aqui, cede o compartilhamento, entre em outro. Está aqui. Estão vendo aí, a planilha que está no Moodle. deixa eu entrar aqui, aqui. Um pouquinho mais aqui. Essa planilha aqui das nossas notas. Observe nessa planilha que nós já temos quatro experiências. Eu ainda não corrigi a experiência 5, então não fechei a atividade. Então, se algum de vocês não entregou a experiência 5, ainda está aberta a atividade. Devo estar fechando aí durante a semana. Experiência 6 e Experiência de hoje. Foi uma semana bastante difícil para mim aí, não consegui fechar. Eu só fecho a atividade quando eu faço a correção. Então, o pessoal que ainda não entregou, aproveita a oportunidade aí. E aqui vai ter a entrega parcial do projeto, essa apresentação que vocês vão colocar. Ela vai ser feita em grupo. Observe os grupos aqui. Tenho seis grupos presentes na sala. Tem o Luiz Gustavo, que está sozinho. E também tem o sozinho aqui. Deixa eu ver aqui. O Otávio. O Otávio aqui também está sozinho. O Otávio lá que é da elétrica. Então, tem dois grupos aqui solitários. De resto aí, a galera está... Grupo 1, o Gustavo, o Dixon, o grupo 2 está os dois Filipes, o grupo 3 é maior, está o Vitor, o Saúl. Então, tem a galera toda aí para poder fazer. O pessoal que estiver solo, talvez tenha dificuldade só com a questão do material, com arcar material e tudo mais. Não sei se... Eu acho que não está aberto ainda os laboratórios, acesso aos laboratórios para vocês. Acredito, acredito que isso deverá ser liberado, o acesso ao laboratório para vocês, para poderem fazer projetos. O laboratório já está liberado para o TCC2, que estiver fazendo iniciação científica. Mas acredito que seja liberado agora para vocês montarem as coisas e terem estrutura do laboratório se houver necessidade. Só tem que agendar direitinho, falar a ver com o coordenador do curso de vocês, falando que vai precisar acessar o laboratório para fazer o projeto de micro-processador ou fazer o projeto que vocês precisarem. Eu acredito que deve haver essa demanda aí. Então, a gente vai fechar essa nota do laboratório lembrando que a nota do laboratório vale 30%. É a nota B. Essa é a nota B lá do TIA. O TIA já está com a média lá. Só não lancei as notas. Mas se vocês olharem, o TIA já está com a média, com a fórmula colocada, que é essa fórmula aqui. Lab, né? Essa é só do laboratório. A planilha de teoria que tem a nota completa. A nota N1, composta de 70% na nota A e 30% na nota B. Sendo que a nota B é essa nota Lab1 aqui. Lab1. Perfeito? Então, lembrar que essa participação aqui são os projetos, tá? Eu vou fechar os projetos aqui, aí vai ter a nota de participação aqui. Eu vou corrigir direitinho a planilha aqui para vocês poderem fazer, poderem ter isso direitinho. Bom, vamos lá. O compartilhamento, vamos agora para a apostila para a gente começar rapidamente a nossa experiência. Bom, nessa apostila aqui que eu fui atualizar, eu coloquei o simulador aqui. Se vocês pegarem a versão anterior da apostila, aqueles que baixaram, ela deve estar ainda disponível, o Moodle, ela estava com uma placa, uma placa que era a placa U8051. Essa placa é uma placa que eu não recomendo vocês comprarem mais ela, estava até recomendando isso lá para o pessoal que estivesse mais aficionado, mas eu não tive mais retorno dessa empresa. Eu tive, eu fui instalar o driver dessa placa no meu computador que eu comprei para as aulas online, que estava em casa, não é esse computador que eu estou dando na aula hoje que está na empresa, e não consegui instalar o driver nela por causa da atualização do Windows 10. Então, fiquei sem operação. Lá no Mackenzie a gente tem instalado, porque lá a gente tem acesso, o pessoal libera ali os drivers no Windows, mas eu não consegui fazer isso no meu Windows. O Windows está cada vez mais restrito em termos de permitir instalação de drivers que não sejam controlados e conhecidos. Então, a gente tem toda essa questão aí. Então, por isso que não recomendo que vocês comprem mais aquela placa. Para investir, invista no sistema Arduino, que é o sistema que vocês vão precisar. Bom, para compensar o fato da gente não ter a placa, deixa eu ver se tem uma foto dessa placa aqui. Não, não tem, eu não coloquei nas experiências anteriores. A placa que eu estou citando, deixa eu abrir ela no Google aqui, só para vocês poderem dar uma olhada nela aqui. Lá está eu. Tchau. 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 Vou compartilhar com vocês aqui a placa. Tchau. 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 O que a gente estaria fazendo aqui na experiência de hoje? Qual que seria a intenção? Se a gente tivesse presencialmente, não teria problema porque a gente tem essas placas da laboratória e lá elas funcionam por causa do driver. Mas, deixa eu compartilhar aqui. observa que essa está no gravador. Deixa eu compartilhar a outra aqui, só um segundo. Esse é o do gravador. Agora sim. Vocês estão vendo aí, essa placa que a gente estava falando, uma placa que tem o hardware, que tem o microcontrolador. E nós descarregaríamos um código, inclusive o código hoje vai controlar oito LEDs, os LEDs aqui na placa, e as oito chaves aqui. Então, a gente estaria físicas, tanto o LED como a chave. A ideia seria descarregar o código. Opa, saiu aqui. A ideia seria descarregar o código nessa placa e rodar o código, ou seja, as chaves controlando os LEDs, a chave controlando os LEDs, a gente tem display e tudo mais. Esse mesmo ambiente a gente tem no simulador, conforme eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou explicar rapidinho. E a gente vai conseguir visualizar tudo isso no simulador. Vou voltar aqui para a apostila. Bom, esse simulador eu sugeri para vocês instalarem no computador de vocês. Bem simples de instalar. Aqui você tem um link. Algum de vocês conseguiu instalar aí no intervalo? Dê um feedback aqui no chat ou no microfone, por favor. Eu consegui sim. Não teve dificuldade, né, Gustavo? Não, não. Quem falou mais aí foi o Bruno também? Fui eu, professor. Tranquilo, professor. Não consegui. Ok, não tem segredo nenhum, né? Então, rodem a experiência, não precisa rodar ela junto comigo aqui, o ideal é prestar atenção, e depois rodem a experiência para usar o relatório no computador de vocês. Ela é bem simples, aí você vai ter um ambiente aí bem legal para trabalhar. A gente já vai fazer isso aqui na tela de vocês. Então, como vocês já conseguiram fazer, entraram aqui no link. Esse link aqui é um ambiente, né, que é de graça aí na internet. Isso tem bastante na internet, né? Felizmente, o compartilhamento de informação na internet é muito boa, né? O que mostra que o ser humano não é tão ruim assim, né? A maior parte de nós aí compartilha as informações, né? Mostra aí que a grande maioria tem uma empatia, né? Tem uma relação com o outro muito positiva. Então, aí o pessoal desenvolveu essa interface para nós. É uma interface antiga, né? Ninguém usa mais do 8051. Então, mesmo assim, é legal aqui. Então, vocês fizeram a instalação, descompactaram o arquivo, e esse arquivo aqui do ambiente Java, né? Com extensão JAR, é o arquivo que vocês vão rodar e que... Deixa eu entrar aqui nele. Cheio de bagulho aqui aberto o computador. Só um segundo. Fechar aqui que eu acabo me perdendo. E aí Estou com ele fechado aqui. Já vou abri-lo aqui. E aí a gente faz junto aí. De qualquer maneira é... Não está aberto. Eu acabei fechando ele aqui. A gente abre juntos aí. Então, é só clicar aqui no executável e ele vai abrir essa tela aqui, ó. Vocês já devem talvez ter aberto. Essa tela é uma tela aqui bem parecida até com o debug do IAR, que a gente trabalhou nas duas últimas aulas, que vocês fizeram as experiências 4 e 5. Aqui os registradores. Aqui a área de memória. A diferença desse ambiente é que ele tem periférico. Um periférico que ele fez em cima de um esquema. Inclusive tem placas na internet que implementam fisicamente esse esquema. Eu deixei aberto. Vou mostrar para vocês uma dessas placas aqui. Eu vou primeiro explicar aqui o esquema. E aí a gente abre na internet. A gente tem alguns ambientes bem legais aí. que não recomendo você comprar, né? Não sei se que você queira realmente fazer um estudo de Assembler mais aprofundado. Assembler do 1851. Que é legal para você aprender Assembler. Mas prática mesmo não existe aí, né? A gente vai fazer a compilação no IAR que a gente está acostumado. Então eu vou pegar o código aqui que está colocado. É um código simples que vai ficar ligando e desligando. Eu vou chamar uma rotina de tempo rápida. Rotina de tempo não é real. Nesse simulador aqui ele fica rodando um por um. E não é igual ao IAR que roda rapidinho quando você tem um tempo longo aqui. Aqui não. Aqui ele fica o tempo todo aí. Então por isso que eu tive que reduzir os loops de tempo na rotina para que vocês não tivessem dificuldade. E aí a gente vai entrar nesse comando Asmi aqui, ó. A gente vai entrar nele quando o código estiver pronto aqui. E nesse comando eu vou dar um comando Step, passo a passo. A gente vai rodando o programa devagarzinho. E vamos ver o efeito aqui nesse hardware. Vamos ver o efeito principalmente desses oito LEDs que estão aqui embaixo, ó. Esses oito LEDs e essas oito chaves que estão aqui, ó. Então eu vou ligar a chave, desligar a chave. Vocês vão perceber, fiz um comando simples aí, da chave ligar e desligar todos os LEDs. Se a gente estivesse naquela placa real, a gente estaria vendo isso acontecer em condição real. Aqui é uma condição simulada. Esse é um hardware bastante interessante porque ele tem conversão analógica digital, ele tem display de LCD, ele tem controle de motor, aqui tem uma entrada analógica que você pode variar a tensão. Então realmente é um ambiente bem legal para você aprender, principalmente em linguagem assembler. Mas é um ambiente mais voltado para alguma coisa do século passado, literalmente. Nesse século aqui, principalmente com o advento do Arduino, é muito mais importante você desenvolver sistemas que sejam de IoT, sistemas que disponibilizam o dado na internet, do que você trabalhar com linguagem de baixo nível. Por exemplo, quem tiver, quem for trabalhar com Raspberry, como no ambiente Arduino, não dá para trabalhar em assembler. É um nível que você só tem que saber que existe, saber que quando você compila um código você gera um arquivo hexadecimal e que esse arquivo é descarregado no hardware. A gente vai fazer isso com o Arduino também. A gente vai ver um arquivo, um arquivo sendo colocado na placa Uno, mas a gente não vai ter acesso a esse arquivo, não vai conseguir abrir o código de operação desse arquivo. O pessoal que fez o Arduino lá bloqueou isso para o pessoal não ficar fuçando e, ao fuçar, desconfigurar o sistema. Então, eu tenho aqui realmente um sistema bem legal aí. E o pessoal aqui, principalmente o pessoal da elétrica aí, eu acredito que seja um ambiente bem legal. O professor Newton dá aula para a elétrica também, assim como eu, a gente dá uma forçada na galera lá. Bom, a gente vai fazer tudo isso aqui na sequência. Aqui, nesse link aqui, você tem uma documentação bem legal. Vocês podem olhar. E aqui você tem o esquema do que foi implementado. O esquema do 8051, que é importante para nós aqui. Eu não vou trabalhar com conversão analógico digital, eu não vou trabalhar com display de LCD, eu não vou trabalhar com teclado matricial. Eu vou trabalhar com tudo isso mais na placa Uno. Lá no ambiente Uno. Lá no ambiente do AVR. Não nesse ambiente aqui. Mas observe que você tem aqui um simulador completo. Você tem oito LEDs ligados ao porte P1. Por isso que a gente vai usar o porte P1 ali no código. Um teclado matricial. Quatro linhas e três colunas para uma varredura, um processo de varredura matricial. Bastante comum em teclado, para você economizar tecla. Bem legal isso daqui. Tem oito chaves. Essas oito chaves são compartilhadas com conversão analógico digital, que é colocado no porte P2. Então, a gente não vai trabalhar com conversor. Vamos trabalhar com a chave. Não dá para trabalhar com os dois juntos. Aqui na parte de cima, eu tenho a possibilidade de trabalhar com quatro displays de oito segmentos. Aqui está o controle. Eles estão ligados ao porte P1 também. E a varredura desses displays está ligada aqui a dois sinais, A0 e A1, desse decoder, para fazer o funcionamento. Então, está ligado aqui ao P34 e P33. Aqui eu tenho o controle de motor. É um motor de passo, um step motor, para colocar. Então, bem legal também aqui. Você usa a PWM para fazer isso. E tem software de exemplo. Mas tudo simulado. Observe que você tem realmente uma placa bastante completa aqui. Esse sistema, você encontra placas na internet. Principalmente o pessoal que gosta do estado da arte. Deixa eu pegar uma dessas placas aqui. Só um segundinho. Vou dar uma limpada aqui, que está uma bagunça na minha tela. Só achar aqui rapidinho. Eu baixei lá na internet. Ele não está no Moodle. Mas... Deixa eu compartilhar aqui o meu PDF com vocês. Isso é um manual de uma placa. Você deve estar vendo aí. É uma placa chamada Big 8051 Microcontroller. É um manual aqui, do James Keeley, David Chain. É uma placa que existe, está disponível. Tem uma matriz de LEDs. Tem vários LEDs aqui. Um display. Essa placa é desenvolvida pela Microeletrônica. É um pessoal lá da Europa Oriental. Os países da Europa Oriental lá que tem startups. Então, é bem legal essa placa. Tem um display de LCD. gráfico. Para fazer essa... Aqui o 8051 deles é um 8051 SMT. Então, você consegue, através de uma placa dessa, aqui tem um manual, e eles usam nessa placa o simulador que a gente está acabando de ver aqui. Simulador aí. Então, é uma... Se vocês procurarem aqui no Google, o nome aqui, manual V1.0 Kelly, com dois Ls, Y, and Ken. Vocês vão encontrar aí essa possibilidade. Ela vende essa placa. Ela tem um gravadorzinho. Quer ver? Aqui, esse gravadorzinho USB, bem legal também, que adapta os sinais aqui. USB para gravação. Então, dá para se divertir bastante aí. Mas, não comparado com o potencial que você tem no Arduino. Você não vai pegar uma placa dessa e vai fazer um sistema de IoT, que é o nosso grande objetivo. Hoje, todo projeto de desenvolvimento, de controle tem que ser voltado à internet das coisas. De qualquer maneira, fica aí a sugestão para vocês. Deixa eu fechar aqui só. Estou cheio de bagulho aqui. Muito bom. Vamos voltar aqui para a nossa apostila. Pronto. Então, aquela placa lá é uma representação disso. Aqui a gente tem bastante recurso nesse hardware, mas a gente vai trabalhar de uma forma limitada. A nossa ideia aqui é só fazer uma simulação. E aqueles que quiserem aprofundar, tem bastante material naqueles links que a gente passou. Tem documentação, tem exemplo. Dá para você rodar em todos os periféricos. Dá para você se aprofundar. Se procurarem direitinho na internet, vão encontrar placas também. Então, isso para o pessoal que estiver mais interessado. O nosso curso aqui, a gente tem que dedicar apenas metade dele a esse ambiente mais de baixo nível, baixo nível de programação, de assemble, de código de operação, de hexadecimal, etc. E temos que migrar rapidamente para o ambiente mais alta performance, um ambiente que trabalha com programação em linguagem C, trabalha com ideia do Arduino. Porque lá você vai ter uma série de bibliotecas que vão facilitar muito a vida nossa para a gente poder implementar sistemas mais interessantes. Bom, coloquei isso na apostila. E aqui tem o código que eu gostaria de rodar com vocês hoje. O que eu estou fazendo nesse código? Estou só trabalhando com LED e chave. Nesse esquema aqui, só estou trabalhando com essas chaves e com esses LEDs. Não estou trabalhando com display, não estou trabalhando com conversão analógico digital, que a gente não tem ainda nem a teoria. O teclado matricial também não estou trabalhando. O motor muito menos. Os displays, os quatro displays também não estamos trabalhando. Então, a gente está simplificando aqui só para mostrar o simulador para vocês rodando. O nosso programa aqui, ele começa aqui com comentário, comentário simples aqui. Estou incluindo a biblioteca da LPC 935, porque eu vou compilar isso lá no IAR. Está lá no IAR. Está lá com os LEDs, as chaves, etc. E o programa é muito simples. De início, eu só defini a pilha, porque eu estou chamando uma subrotina aqui. Estou carregando o pote P1 com FF. Observe que o LED aqui, que importante. Vou usar um pouquinho maior do esquema aqui. Os LEDs são todos ativos de nível baixo. Se eu colocar nível alto no pote, eu desligo o LED. Nível alto, desligo o LED. Nível baixo, ligo o LED. Pela configuração que foi feita nesse hardware aqui. Chave. Chave acionada, zero. Chave levantada, um. Então, chave off, um. Chave on, zero. Então, a gente precisa ter em mente isso para poder entender aqui o código. Então, defini aqui, LEDs, oito LEDs e oito chaves. Oito LEDs no pote P1, oito chaves no pote P2, conforme o esquema que a gente viu. Nisso, eu vou piscar, vou piscar três vezes, estou piscando duas vezes só, para o código não ficar muito puxado. Primeiro, eu desliguei todos os LEDs, colocando o FF no pote P1. O pote P1, onde estão os oito LEDs. Coloquei FF. Aí, eu liguei o primeiro LED, observe que eu ligo o primeiro LED, colocando zero no pote. Clear, pitch, coloca zero no pote. Então, ligo o LED, porque o LED está sendo ligado em zero. O catodo dele está ligado no pote. Espera uma rotina de delay. Na verdade, é só para fazer alguns loops, não é uma rotina real. Esse simulador aqui, ele fica fazendo passo a passo. Então, é um inferno. Se você coloca uma rotina de meio segundo, como a gente estava usando no outro, aqui você não consegue mais rodar nada. Mesmo você deixando lá um break point. Então, eu reduzi bastante o loop aqui, como vocês vão ver. Então, ligo o LED, espera um tempo, desligo o LED. Observe que eu ligo, desligo em nível alto. Espera um tempo, ligo o LED, espera um tempo, desligo o LED, espera um tempo. Então, observe a rotina de delay aqui. Eu fiz uma rotina de delay muito curtinha. São dois loops, igual a gente estava fazendo. Só que eu carreguei o primeiro loop só com três. Lembra que a gente estava carregando com FF na semana passada? Estava carregando com FF e FF. Aqui eu só pus três, para ele fazer três voltinhas, como a gente vai fazer lá na mão. E quando ele sair do primeiro, ele já zera o segundo e já sai. Então, ele vai fazer três voltas aqui. Então, se você considerar sete microsegundos, cada volta, ele vai dar sete vezes vinte e um. vai dar menos de cem microsegundos aqui, essa rotina, em condição real. Se a gente estivesse descarregando. Para você corrigir isso, é só colocar FF nas duas aqui, conforme a gente fez na aula passada. Lembrando que o DJTNZ decrementa o registrador, no caso, a posição de memória 31. Ele volta, enquanto isso daqui não estiver com zero. Eu carreguei com três, ele vai dar três voltas aqui. É um FOR, com três voltas. E depois eu faço um outro FOR com uma volta só. E aí eu saio aqui do DJ. Aí acaba o programa aqui, mas ele retorna. Aí ele vai ler uma chave. Se a chave estiver em zero, chave em zero, é chave ligada. Ele salta e liga todos os LEDs. Estou ligando os oito LEDs. Se a chave estiver desligada, estou desligando todo mundo. Então, um programa extremamente básico. extremamente básico. E para a gente só rodar e vocês conseguirem trabalhar legal com a ferramenta. Tanto que eu estou pedindo um relatório. Você tira o print screen da tela da condição de chave ligada e da tela da condição de chave desligada. Chave ligada, você vai acender os oito LEDs. Chave desligada, você vai apagar os oito LEDs. A gente vai fazer isso agora aqui. Então, você dá dois print screens. O relatório aqui são dois print screens. E aqui, alterar o programa para a chave zero. Para que a chave zero controle o LED zero, a chave um controle o LED um e assim por diante. Ou seja, faz oito controles ali lendo cada chave, ligando e desligando. Fazendo aquele JB, JNB. Estuda um pouquinho o programa que você vai ver que isso é moleza. Mas tem que dar uma olhadinha ali no programa para fazê-lo com consciência. Então, aí sim, eu estou pedindo para você só colocar o código. O código da... E aqui só um desafio. Estudar esse hardware com os diversos periféricos. Tem motor, tem... Através de uma documentação disponibilizada. Naquele link, tem um manual. O manual explica cada um daqueles periféricos. Se quiserem entrar, então, fiquem à vontade aí. Fica como desafio. E buscar no Google aqui um fabricante de placa compatível com esse sistema aí. Uma delas eu mostrei ali. Mas no Google tem outros lá que você poderia colocar. Mas não precisa, esse é o desafio. Não precisa colocar no relatório, tá? Não precisa colocar no relatório. É só para o pessoal poder se divertir aí se quiserem se aprofundar um pouco mais nisso. lembrando que o nosso objetivo aqui é trabalhar com o Arduino com o IoT, né? não aprofundamento aí mais como desafio pessoal. Bom, vamos lá então, ó. Eu vou fazer passo a passo aqui, são 22h05, vocês vão ver que vai ser rapidinho aqui que eu vou... Eu vou fazer devagar, mas eu não vou parar, tá? Eu deixo o chat estar aberto aqui. Se houver alguma questão aqui no chat, eu dou uma olhada aqui, tá? Aí a gente dá uma parada. Então, vamos lá. Eu vou copiar o programa. Vamos lá, copiar todo o programa. Até o end. Copiar. Certo? Copiei. Então ele vem aqui, ó. Do início, que é o comentário. Include. Os defines. O org. E aí o programa começa. Essa é a típica estrutura da linguagem assenta. Bom, vou abrir o meu IAR, então vou compartilhar o meu IAR já aberto com vocês. Ó. Vou compartilhar aqui onde ele está. Não está aqui. Então, vamos lá. Eu vou abrir o meu IAR e agora sim eu compartilho com vocês. Certo? Isso é da aula passada, tá? Para você abrir o IAR quem estiver com ele no computador, basta digitar ali na barrinha de... na lupinha do Windows, né? IAR que ele já vai abrir o programa. IAR que é a nossa ferramenta. Essa ferramenta IAR Workbench IAR Embedded Workbench IDE IDE, né? IDE, né? Que é a interface de desenvolvimento. Então, aqui você tem um ambiente. Vou abrir um projeto novo. Vou abrir... Eu estou com o computador aqui na empresa, então eu não vou abrir em uma pasta específica de vocês. Vou abrir em um temporário aqui, tá? Se eu estivesse lá no meu computador na aula oficial, a gente abriria. Vamos lá. Então, eu vou abrir um projeto, ó. Criar um novo projeto, ó. Create New Project. Vou abrir um template em Assembler e vou dar OK. Certo? Para abrir esse template, eu vou lá no meu temporário, tá? Vou lá no meu C, na raiz mesmo. Cheio de bagulho aqui nesse computador. Vou no C. Vou no Temp, ó. Temp do C. Ó, já criei aqui um ESP6 aqui para vocês, ó. Então, eu fui lá no meu computador, no meu C, na raiz mesmo, coloquei, né, um temporário do Experiência 6. Vou criar um ESP6. Se abrir, vou compartilhar com vocês aqui, ó. o Explorer, ó. Deixa eu compartilhar com vocês, para vocês verem aqui no Explorer, ó. Tá lá já aberto aqui, ó. O programa main, tá? Tá lá no meu temporário, Experiência 6, que a gente salvou. E não está compilado ainda, não tem com aquela pastinha do debugging. E é importante a pastinha hoje, porque a gente vai pegar o arquivo hexa lá. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu compilador. Botei para o meu IAR, tá? Vamos limpar o código original e vamos dar Ctrl V com o código final aqui, ó. Quando eu dei Ctrl V, ele deu uma bagunçada aqui. Tomem cuidado, tá? Às vezes ele bagunça, né? Quando ele pega lá do Windows. Por exemplo, ó. Ele colocou todas as instruções aqui coladas. A instrução não pode ficar colada, tá? Então, eu vou dar um Tab aqui, ó. Ajeitar isso. Não deixe a instrução colada aqui. Preste atenção quando vocês forem colar. Vou dar uma alinhada nessa aqui. Esse J2B, ó. Ó, outro Clear aqui, ó. Se eu deixar assim, ó. Vou deixar esse daqui para vocês verem que vai dar erro, ó. Ó, mais erro aqui, ó. Vou deixar só aqui lá, senão a gente fica aqui até amanhã corrigindo o erro. Tá? Então, o que aconteceu é porque eu peguei do Word lá, na minha tabulação do Word, acabou ficando meio zoado, tá? Ó, eu vou deixar só esse daqui para vocês verem que vai dar erro, ó. Bom, agora eu vou configurar o meu compilador. Project. Options. Linker. Output. Vou clicar em Output File. É a segunda pastinha, ó. E vou mudar a extensão D51 para HEX. E no formato, Outros. Vou colocar em Tel Standard. E no Assembler, pasta Output, pasta List, desculpa. List File. Vou tirar aqui o cabeçalho aqui, que ele só fica enchendo o saco, aquele cabeçalho enorme lá. Tirei aqui para... Então, ó. Assembler List. E Linker. Output. Arquivo HEXA. Arquivo Intel Standard. OK. Pronto. Ele está pronto para compilar. Eu vou compilar ele agora, e vocês vão ver que vai dar erro. Tá? Vamos compilar. Compilar. Vou fazer um make. Tá? Make. Ele está pedindo o nome do workspace de saída, né? O arquivo de saída. É o mesmo nome que você deu. ESP6. Só para não ficar muito tumultuado. Olha lá. Deu um erro. Olha lá. Aquela instrução clear, tá? Que está colada ali. Ele está achando que o clear é um label. E o clear não é um label. Na verdade, ele está reclamando do LED zero, que não é uma expressão. O clear poderia até ser label. Então, vou lá. Vou colocar isso direitinho aqui, ó. No local. Colado na parte direita, tem que ser só label. Loop é um label. Isso é um comentário. O leave é um label. O delay é um label. Loop é um label. Label é um rótulo que é colado na parte esquerda da sua tela de edição. Bom, vou dar outro make, só que eu vou direto aqui no atalho, tá? Agora deu certinho, ó. Sem erro, sem aviso. Vou compartilhar com vocês o arquivo agora já compilado. Observem aí, ó. Que ele tem lá na pasta debug. Debug. Exz. O arquivo hexa aí. O nosso arquivo hexa compilado aqui às 22 horas e 11 minutos da aula, né? Para a gente poder carregar lá no meu simulador, né? Então, vou dar... Só tenho que pegar bem o caminho aqui, ó. A minha área que eu escolhi, debug e xz, ó. Experiência 6, por isso que eu coloquei direitinho aqui. Debug e xz. Então, sei onde está, tá? Aqui na pasta debug também tem um list, ó. Deixa eu abrir esse list aqui para vocês darem uma olhada nele. Deixa eu abrir ele com bloco de notas. Ah, ele aqui, ó. Observe que ele está todo compiladinho. Ah, vocês não estão vendo, né? Deixa eu compartilhar aqui o arquivo. O arquivo que eu acabei de abrir aqui, ó. Aquele arquivo list é esse daqui, ó. Observe lá. Depois do arquivo zero que está aqui, ele começa a compilação. 75, 81, 70. Esses são os códigos que vão parar lá naquele simulador, lá. Todos os códigos apareceram aqui, sem erro. Vamos ver quantos bytes deu isso daqui. Aí, 79 bytes, ó. Precisavam, né, direitinho, esse arquivo. Bom, com isso eu já tenho o arquivo hexa para poder carregar lá. O arquivo hexa é o meu arquivo compilado. Então, eu vou voltar lá para o meu compilador, para o meu ambiente. Onde que ele está? Vamos lá, está aqui. Bom, o compilador fez o trabalho dele, tá? Então, se não tiver que mudar, fazer nada, eu não, né? Eu vou... Depois eu estou pedindo para vocês ajustarem o programa. Então, aí vocês vão ajustar o programa aqui, ou criar um outro projeto. Tanto faz. Se quiser preservar esse, você cria outro projeto. Eu vou minimizar e vou compartilhar agora com vocês, tá? O arquivo, o programa, né? Então, eu vou... Deixa eu compartilhar aqui o... O meu... O meu Explorer. O meu Explorer aqui, ó. Compartilhando o Explorer com vocês aí. E vou... Na minha pasta, onde eu tenho aquele... O ambiente Java, né? Instalado. O ambiente de debugging instalado. O ambiente de emulação instalado. Eu instalei ele no meu computador, tá? Aqui na pasta do Mackenzie. A pasta do Mackenzie, eu criei uma pastinha chamada Edim Sim Simulador. Ed, né? Que é o seu nome de somador. Sim 51, né? E nessa pasta aqui, ó. Tem o manual, aquele manual que eu mostrei para vocês. Tem o arquivo zipado, que é aquele arquivo que você baixou na internet. Tem arquivos de amostra, né? Então, aqui dentro, você vai entrando e aparece o arquivo Java, ó. Então, esse arquivo Java aqui, é que eu vou clicar para ele abrir o meu ambiente de simulação. Cuidado que tem que ter o Java instalado no seu computador. Vou clicar nele. E, então, Java instalado. Vocês não viram aí porque eu não compartilhei. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. Já vou compartilhar com vocês o arquivo que possivelmente vocês abriram aí também, né? Aqueles que instalaram agora, não teve dificuldade, né? Programa bem simples, né? Só tem que tomar cuidado para ter o Java. Vamos compartilhar, então, agora o ambiente com vocês, ó. Então, o que você tem aqui, ó? Ambiente bem mais simples que o EAR, tá? Ele é um ambiente, não é um ambiente de compilação. Ele não compila, tá? Ele só emula, tá? Ele só emula, tá? Estou droptando aqui. Ele só emula, tá? Então, observe. Eu vou carregar o programa e ele vai aparecer aqui, ó. Aqui está mostrando aqui os labels daquele hardware. Está mostrando aqui, ó. Que as chaves estão ligadas no porte P2. Que os LEDs estão ligados no porte P1. Então, é uma lembrancinha que ele coloca aqui. Embaixo, ele mostra o ambiente de simulação. Aqui você tem os oito LEDs. Tá? Você tem os oito LEDs. E aqui você tem as oito chaves. As oito chaves instaladas, né? Instaladas, não emuladas no sistema. Observe que ele tem display. Vocês vão perceber que o LED está ligado ao display. Então, os displays vão acender junto. Mas, para nós, o foco é o LED. E as chaves estão aqui, ó. As chaves do porte P2. Então, apertando, é como se eu estivesse colocando. A chave ativa, ela vai dar... Deixa eu pegar o hardware aqui. Vou imprimir o hardware. A chave acionada, ela vai para a terra. Ela vai para o nível baixo, né? Estou com o hardware impresso aqui, ó. Então, para vocês poderem ter isso daí. Bom, bem simples, tá? Aquele manual explica direitinho lá, mas ele está bem longo. Vou passar para vocês os comandos básicos aqui. Bom, primeira coisa, download. Vou carregar o programa no meu código fonte. Carreguei, ele está pedindo um local para colocar, tipo de arquivo, tá? Eu vou pegar um arquivo Intel Hexa, Intel Hexa, tá? E vou procurar lá naquela minha pastinha, né? Eu coloquei lá no meu C. Vou buscar lá no meu C. C, meu temporário. Apareceu lá o Experiência 6 e Hexa. Deixa eu ver o Experiência 6. Debug. XZ. Experiência 6.hexa. Cuidado para pegar o arquivo Hexa naquela pasta. Tem uma arvorezinha aqui, ó. O nome do projeto que você deu, que eu dei de Experiência 6. Dentro do projeto Debug. E dentro do Debug. XZ. Aí você vai ter acesso ao arquivo Hexa, que é aquele arquivo que a gente acabou de checar lá e que tem que estar com a data, né? A data da compilação, tá? Então, eu vou dar a abrir. Ele apareceu aqui, ó. Que beleza. Apareceu ele inteirinho aqui, ó. Ele não está com label, tá? Ele não tem aquele ambiente do IAR todo bonitinho, né? Ele é um ambiente bem raiz, né? Que a gente chama bem bruto, né? Sem frescura, sem nada. Mas é um ambiente muito bom para você simular os periféricos. Vamos lembrar lá o que ele fazia, né? Ele vai, inicialmente, ligar e desligar os LEDs. Vai ligar e desligar um LED, que é o LED zero. Então, esse primeiro LED aqui, ó. Ele vai ligar e desligar. Vai fazer isso duas vezes. Vai entrar numa rotina de tempo. Vamos rodar a rotina de tempo. Vamos fazer isso passo a passo. Ele tem o recurso do Breakpoint. Você pode pôr ele para rodar direto também, se quiser. Mas eu vou passo a passo, porque é bem rápido aqui. E aí, depois que ele piscar duas vezes o LED, ele vai perguntar para a chave. A chave, a chave. Deixa eu olhar o código aqui na apostila. Deixa eu puxar a apostila aqui para a minha tela secundária. Estou olhando aqui o código da apostila, tá? Então, ele vai perguntar lá para a chave zero. Chave zero. Se ela está ligada. Só a chave zero. Se ela estiver ligada, a chave zero é essa daqui, ó. Então, se eu apertar a chave, eu vou colocar ele em nível baixo. Tá? Eu vou fazer isso por enquanto. Vou deixar ele rodar primeiro desligado e depois eu vou apertar. Esses são esses dois print screens que eu vou pedir para vocês tirarem. Tá? Deixa eu fechar um pouquinho aqui, porque eu estou com a minha tela extremamente poluída. Eu me atrapalho tudo nisso daqui. Até a apresentação da... A apresentação lá da teoria estava ainda aqui. Isso daqui eu vou deixar. Tá bom. Isso daqui também não preciso. Vou desligar aqui as coisas, porque aí eu fico com a minha tela um pouco menos. Bom, vocês estão vendo, então, agora eu vou começar a rodar. Para rodar, tá? Se você tem esse run aqui, ele vai rodar direto. Você vai até ver ele piscar no início. Vou primeiro rodar passo a passo e depois eu dou o run direto aqui, depois de um reset. E aí ele vai ser legal, porque a gente vai poder mexer na chavinha e vai vendo como se estivesse no físico. Mas primeiro eu vou rodar passo a passo. Então eu venho aqui nesse ASSM aqui. E aqui ele tem esse comando step. Ele tem o reset. Se eu der reset, ele reseta. E aí ele vem para cá. Observe que ele está na posição zero aqui. O PC está mostrando na posição zero. O PC está zerado. Onde está o PC aqui? O PC está zerado. O PC está aqui. O PC está zerado. Todos os registradores aí, posicionados aí na condição inicial. Coloquei um clock de 12 MHz, que é o clock default dele. Que dá um ciclo de mais ou menos 1 microsegundo por instrução no 8051. Vamos lá. Se eu ficar apertando esse step, eu não descobri nenhum atalho. Se eu der uma olhada no manual lá, eu baixei esse simulador aqui no final de semana e acabei não estudando ele na integridade. Eu baixei, porque a gente não teve as placas aí funcionando. Então, eu vou rodá-lo passo a passo. Primeira instrução. Se você puder olhar, porque lá no simulador IAR você consegue ver cada código. Aqui você não consegue. Aqui você não consegue. Então, no início, está lá. Move SP pilha. Estou aqui do meu lado. Deixa eu compartilhar rapidinho com vocês essa tela. Estou com a apostila aqui. Apostila aberta. Se vocês puderem acompanhar a apostila, olha só recordando. Carrega SP com pilha. Carrega o porte P1 com FF. Desliga todos os LEDs. Que está desligado, então você não vai ver nada. Aí ele liga o primeiro LED. Rotina de tempo. Desliga o primeiro LED. Rotina de tempo. Ele vai ficar entrando nessa rotina de tempo. Vou colocar um breakpoint no finalzinho, sempre para entrar, para ele ir mais rápido. Só para não precisar ficar passando. Então, estou com o código aqui do lado. Infelizmente, você não tem aqui nesse ambiente rústico, básico. Você não tem o código original. Você não tem label, não tem nada. Então, você tem que ter uma segunda tela com o seu programa list rodando. Então, vamos lá. Vou rodar a primeira instrução. Carrega SP com 70. Então, SP, SP que está com 7, vai para 70. 70. Professor. Oi, Vitor. O senhor tem que voltar a tela de compartilhamento do programa. Obrigado, obrigado. Obrigado. Aí, ótimo. Obrigado, Vitor. Agora está certinho, né? Ok. Agora está sim, professor. Agora dá para ver. Obrigado. Obrigado. Quem estiver aí com o programa, não sei se estiver com duas telas, pode ir rodando. Mas, se não, presta atenção aqui e depois você faz com tranquilidade, para não ter problema. Vamos lá. Observe que o SP foi para 70, que foi a primeira instrução, e já está na segunda posição. Aqui está vermelhinho. Essa é a condição do PC. O PC está na posição. Já está no endereço 3. O PC está bem no meio da tela aqui. Endereço 3. Lembrando que o PC é o registrador que indica o endereço da instrução que está sendo executado. Vamos lá. Vou rodar mais uma vez. Mais um step. Agora ele vai apagar todos os LEDs. Então, observe que os LEDs estão apagados e vão continuar apagados. Rodou. Olha lá. Não aconteceu nada. Se tivesse LED aceso aqui, ele apagaria. Agora ele vai ligar o primeiro LED. Esse Clear. Esse Clear, ele coloca zero no porte. Se vocês olharem lá, é um porte LED zero. O LED zero é o P1.0. O P1.0. Então, observe que o LED vai acender aqui. Acendeu o LED. Ficou vermelhinho. Esses LEDs são coloridos aqui. Acendeu o primeiro LED. Vou rodar. Agora ele vai entrar na rotina de tempo. Ele vai achar uma rotina que está lá no 3D. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. A rotina de tempo aqui. No 3D. Observe que ele vai salvar lá na pilha o endereço de retorno. Que é o endereço 0A. Então, vai pôr 0A aqui na pilha. Olha lá. Vou entrar na rotina. Pôr 0A na pilha. Aqui. 0A aqui. O endereço de retorno. E ele foi lá para a subrotina. Vai carregar 30 e 31 com 013F. 30 e 31. Está zerado. Vai carregar 01 e 03. Na verdade, deveria ser carregado com FF. Eu não coloquei FF aqui. Senão, a gente não vai sair daqui hoje. Porque esse compilador é lento. Ele é bem raiz mesmo. Vamos lá. Vamos rodar mais um pouquinho. Vai ficar rodar 5 NOPs. Primeiro NOP. Segundo NOP. Terceiro NOP. Quarto NOP. Quinto NOP. Observe que ele não tem aqui aqueles tempos que tem o outro. O outro é com outro número de clocks. Aqui eu não estou vendo nada de ciclos. Então, você não consegue ter a contagem de ciclos. Agora, ele vai decrementar a posição 31. Que está com 0,3. Vai para 0,2. E voltou. Porque não chegou a 0. Ele é um FOR que decrementa até chegar a 0. Vou rodar ele mais rapidinho aqui. Ele vai até o 31. Volta. Vai 0,1. Agora, nessa vez que ele for, ele vai sair. Porque ele vai pegar o 0,1 do 31 e vai zerar. Zerou e saiu. Agora, ele vai fazer a mesma coisa com o 30. Como ele está com 1, ele vai sair também do 30. E vai retornar lá para o endereço. Olha lá. RET. Saiu. E retorna lá para o 0A. Que é aquele endereço que a gente salvou aqui na pilha. Olha o 0A aqui na pilha. Agora, ele vai desligar o LED. Desligou o LED. Apagou o LED. Vai chamar a rotina de tempo de novo. Vou colocar um breakpoint aqui. Vou acionar o breakpoint. Vai aparecer um asterístico aqui. Vou dar um run nele aqui. Pronto. Aí, ele já foi até aí. Pronto. Parou. Ele só precisa entrar lá de novo e tudo mais. Vou tirar o breakpoint. Vou remover o breakpoint. Agora, ele vai ligar. O LED vai dar um clear no LED. Ele vai ligar o LED de novo. Lembra que era duas vezes? Era duas vezes? Então, olha lá. Ligou o LED de novo. Vou colocar um breakpoint na saída aqui. E vou rodar ele. Esperar um pouquinho. Ele está contando aqui. Contou. 74 estúdios. O tempo está aqui. Olha lá. Já saiu. Agora, eu vou desligar o LED. Desligou o LED. Vai entrar no rotina de tempo. A mesma coisa. Vou colocar um breakpoint na saída. E vou deixar ele rodar. Senão, ele vai ficar entrando toda hora lá. Naqueles três voltinhos. Já acabou. Vou remover o breakpoint. Remove todos os breakpoints. Agora, ele está verificando a chave. A minha chave está desligada. Essa chave aqui está desligada. Não liguei. Então, o que ele vai fazer? Ele vai saltar. E vai manter os LEDs desligados. Desculpa. Não saltou. Ele saltaria se tivesse zero. É ativo. Então, ela está em um. Um é desativo. Desculpa. Está invertida a lógica. A gente tinha explicado para vocês lá. Então, olha lá. Ele vai desligar todos os LEDs. Que estão desligados. E vai retornar. Fica aqui nesse loop. Até eu ir lá e ligar a chave. Liguei a chave aqui. Viu que está diferente? Agora, quando eu rodar. Ele vai saltar lá. Vai ligar o primeiro LED. Segundo LED. Terceiro LED. Quarto LED. Quinto LED. Sexto LED. Sétimo LED. Oitavo LED. E retorna. Olha que interessante. Se eu deixar ele rodando direto. Está rodando direto lá. E mexendo a chave aqui. Olha lá. Já apaga todos os LEDs. Vou lá. Vou ligar a chave de novo. Liga todos os LEDs. E fica assim. Eu vou dar um reset aqui. Dei um reset. Voltei ao início. E vou deixar ele rodando direto agora. Vocês vão ver que ele vai piscar o primeiro LED. Vai piscar duas vezes. A rotina. Ela é uma rotina que está muito rápida em tempo real. Mas aqui ela não é rápida não. E aí ele vai ficar controlando a chave aqui. Olha lá. Deixei rodando. Olha lá. Ligou o LED. Ligou o LED. Desligou o LED. E aí. Ele vai mostrando o tempo aqui. Ligou o LED. Liga duas vezes só. Desligou o LED. E agora ele está lendo a chave. Vamos acionar a chave aqui. Acionei a chave. Olha lá. Ligou todo mundo. Desligar. Desligou todo mundo. Bom. Então. Uma plaquinha aqui. Mas tudo isso no ambiente de simulação. Se eu tivesse com aquela placa. Que eu mostrei para vocês ali. Ou a placa original. Deixa eu ver se eu estou com ela ligada aqui ainda. Dá para mostrar para vocês. Só mostrar aqui para vocês rapidinho. Só um segundinho. Que eu compartilho aqui com vocês. Só um segundinho para entrar aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vou compartilhar com vocês aqui. Se a gente estivesse rodando esse hardware aqui, deixa eu ligar aqui, está funcionando ainda. Ligar a primeira chave. Está funcionando. Observe aqui que o display aqui, ele segue. Vou compartilhar aqui só uma última tela com vocês. Se eu estivesse com a minha placa real, vou receber a minha placa aqui. O que eu fiz aqui? Se eu estivesse com essa placa aqui, aqui no Mercado Livre, os oito LEDs aqui em cima, os oito LEDs, estariam acendendo e apagando em condição real. E as chaves aqui. As chaves com os displays aqui também. Então essa placa a gente tem no Mackenzie. Se eu tivesse uma condição real, eu teria carregado o código nessa placa. Eu teria carregado o código nessa placa para vocês poderem sentir em condição real. Esse simulador, ele faz a mesma coisa, só que é no ambiente virtual. No ambiente virtual. Muito bom. Deixa eu ver aqui como é que está a questão do chat. Já me baguncei aqui, já me perdi o chat aqui onde está. O chat, né? Deixa eu ativar o chat aqui de novo. Apareceu. Muito bom. Então, voltando só para a postila, para a gente poder encerrar. Postila. Vocês estão vendo a postila aí agora? É o que eu peço aqui para vocês. De você tirar um print screen com todos os LEDs apagados. E um print screen com todos os LEDs acesos acionando a chave. Dois print screens ali nas duas condições. Pode fazer passo a passo, se não deixar rodando direto lá. Deixou ele na condição de run. de rodar direto. E aí você pode tirar o print screen em cada uma dessas. E aí eu estou pedindo para você alterar o programa. Para a chave 1, ligar e desligar o LED 1. Para a chave 2, ligar e desligar o LED 2. Para a chave 3, ligar e desligar o LED 3, etc. Bem simples. É só copiar o código. Só que naquele código eu liguei e desliguei todos os LEDs. Estou pedindo para você fazer isso um por um. Lembrando que os labels já estão todos criados aqui. É só você alterar o programa. E aí eu vou pedir para... Não estou nem pedindo para você simular, mas se você puder simular, legal. Você vai ver tudo funcionando direitinho. Ok? Bom, foi bem rápido aqui. Se eu tivesse em condição real, vocês estariam fazendo junto comigo. Mas pelo menos aqui tem a questão da aula gravada. Vou interromper aqui a gravação da aula. Vou interromper aqui a gravação da aula. Então...